Olá, eu sou Renata Leal e hoje no Zoom a gente vai ver esse novo netbook da ASUS, que é o modelo 1008P. Ele é o primeiro a chegar aqui no Infolab com o novo processador Atom N450 da Intel. O formato do EPC segue a linha Seashell, como se fosse uma concha. O acabamento é bonito, com um design trabalhado assinado pelo consagrado Karim Rashid. Aqui no Infolab chegaram as duas versões do modelo, uma em marrom e a outra em rosa. Esse netbook foi lançado na CES, agora em janeiro. A configuração dele é boa. O processador Atom é um modelo N450, com dois núcleos de processamento de 1,6 GHz. Ele tem 2 GB de RAM e 320 GB de HD. Ele roda Windows 7 Home Premium e não Basic, como em outros netbooks. Ele também tem um modo de inicialização rápida ExpressGate, que usa o software Splashtop. Com ele é possível realizar ações básicas, como navegar na internet. O teclado é bom e bem espaçado. Essa versão que chegou aqui ainda não está adaptada ao português. O touchpad tem uma área boa, com aquelas pequenas bolinhas que delimitam a área. Ele aceita alguns movimentos com os dedos, para avançar e voltar páginas, por exemplo. A tela tem 10,1 polegadas e não é brilhante demais. A resolução é de 1024 por 600 pixels. Na parte de cima da tela fica uma câmera de 1,3 megapixel e o microfone integrado. A câmera tem um software próprio, que permite adicionar alguns recursos visuais, como molduras. No quesito conectividade, o 1008P tem Bluetooth e Wi-Fi N, mas sem conexão 3G. No exterior, o netbook tem, do lado direito, as entradas para fone e microfone, uma USB e conexão de rede. Do lado esquerdo fica uma saída VGA, que tem um adaptador guardado na parte inferior, do motor, mais uma USB e uma entrada para cartões SD, SDHC e MMC. No teste de bateria, o IPC teve autonomia de 136 minutos. É baixo se compararmos a outros modelos da marca, mas bem justificável por uma configuração boa como a dele. A bateria tem uma parte metálica no verso, que auxilia na dissipação do calor. Aqui no Infolab, o netbook pesou 1,148 kg. Como ele acabou de ser lançado, ele ainda não tem previsão de chegada ao Brasil e também não tem uma previsão de preço. Para se ter uma ideia, nos Estados Unidos ele está sendo vendido por cerca de 500 dólares. Música